O tempo do bicho do seu limite, você sabe que eu rimar de manhã? A diferença só vai lembrar de você quem gosta, eu vou só tomar um hater vira fã E você, já vai morrer quando eu faço isso, você entendeu como eu encaixo? Eu falo alto, não basto, até porque você ou só atiro de capaço Ei, tira de capaço Ei, boa tarde para nós, Bantelha da Leite Boa tarde Tira tudo um ponto, passa aquela vibe, tá ligado? Alguém vai matar alguém Assim, ó Tipo assim, ó É que se o diabésista é da polícia militar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E Deus é um poeta que escreve sobre você, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou, 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 vou Vou aí Yeah, 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 yeah Você sabe melhor que tem ficado mudo Pois você já sabe que cê não é cabrada preste Black Panther só manda elevado em Zona Leste É levado a Zona Leste, só que você é um cusão Você é senhor Omar, economiza no caixão Tá ligado, camarada, que agora se fudeu Nessa fita eu acho que o menor pereceu Cê falar de limite, mano, fica em débito E essa sua vergonha, cê vai passar em crédito Aí, cê tá ligado, ô parceiro, cê é bambam Então faz um bill no seu banco, que é o PAN Aê, cê tá ligado, não vai entender o isso, ô maluco Cê é banco, mano, você ficou azul Até porque eu já disse que ele se fudeu Cê falou de racista, que pena que não sou eu Pesado, certo, como que vamos? Aê, barulho, quem gostou das rimas de Black Panther? Diferentemente, mente, mente, barulho, quem gostou das rimas do meu mano, Maxito Maxito, 1 a 0, certo, e quem terminou? Aê, todo mundo levanta a mão Vai mandar aquela energia pro seu missi, tá ligado? Deixa eu puxar Aê Se não perdeu nada pro rap, cê também não vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Porque a noite é mais escura perto do amanhecer Cê vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Goal, 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 goal Aê, falar de senhor ao mar, eu lembro logo do Drew Só que nessa fita você sabe, meu parceiro, que você tomou no cu Aê, se é Drew, é Justin Bieber, tá ligado, mano, misericórdia Se é Justin Bieber, eu sou peace Minha maconha é da Califórnia Cê não tá entendendo, tá ligado, ô parceiro, você fala muito Até porque eu acho que rimar de improvisado Pra você nunca foi intuito Eu tô em cima do carro, mandando um beat, tá ligado, normal Porque pra mim já é meu dia a dia Eu tô treinando para o regional Eu acho que você não tá Até porque cê não tá, então tá bom Já passou, eu tenho o dom Que se foda o seu som Fica assim Bata ele, caralho É assim, tá ligado Mano, tem uma história que eu ouvi esses dias aqui, é assim, ó Essa é a história de um anão que deschavava Mas não deixava, mas não deixava Essa é a história de um anão que deschavava Mas não deixava, mas não deixava Só que eu não vou ser o senhor Omar Com essa maniga eu fico puto De inquilino eu sou seu madruga Só que eu curti fériazinha até pouco Mas não deixava mais, cê tá ligado Sou cria, sou gueto Quem faz o piloto, né, o carro Cê pode até me chamar de doutor E se to drop comigo Você sabe, né, mano, que agora cê se fodeu Não tô no regional, tô no instrumental Pode deixar que um sub-18 é meu Eu tô fazendo de pra mim depois Onde você já vai te foder, né Até porque você tá ligado, mano Que foguete aqui não dá ré Por isso que você vai se foder Faço rima que é de instrumental Até porque eu sou quebrada Nessa improvisada O meu play é manual Terceiro! 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 Basta ele, cara, já vai Mano, não é minha Mas também não sei de quem é É uma procedência suspeita Se você quiser se alimentar Fica só com o risco, pegar radiação Qualquer tipo de coisa Aí, terceiro held na casa Quem quer batalha boa grito o quê? Terceiro! 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 Ter Não entende, surpreende, que o Black Panther só manda levada Eu manda levada e eu tô na leste Eu sei o família e arrumo uma treta Já que cê é o doutoretto Cê se fudeu, botãozinho do capeta Tá ligado com um parceiro Até porque eu vou te explicar Cê é sub-18, eu sou sub-22 Eu que estendi o tapete pra cê puder pisar Mas você não tem rima, não tem função Nessa base, mano, cê faz esticulação Cê é do inferno, mas você não rima interno Ouço, mestre, você é um inferno Dante fica no chão Se eu tô rimando, mano, você não tem conteúdo Desculpa, mas ouvi essas suas merda se rimando Era melhor ter ficado mudo Eu vou ficar mudo quando eu morrer Cê tá ligado, ô parceiro, que sua casa cai Já que ele tá falando de Dante Se fudeu, que eu já verei o Devil Marquai Mano, cê não entendeu? Até porque deixa eu parar depois Vou matar você na roleta russa Ele é a roleta do japonês que tá dando pra esse show 2 Você vai morrer e vai ficar mudo, mano Olha as ideias desse fudido, tá comprometido Até porque, mano, você é um arrombado Sabata morreu, mas a música tá no ouvido Ooooooooh Caralho Eu tô fazendo de tradização, cê não fala Até porque você já sabe Que tá aqui pra lá, faço pra mim falta até a capela A minha música também vai tá no ouvido De quem gostava de mim, também ajudou na caminhada Você sabe até dos inimigos Que também logo invejou minha caminhada E essa jornada, eu vou falar Até porque cê é um babaca O som pode notar no seu ouvido Só que cê não apaga todas as fregadas Por eu tá vivo, eu fazendo o que eu amo Com meus parceiros no meu dia a dia Ooooooooh Barulho profial do Flamilhão Ooooooooh Aê, conto com a ajuda de vocês nessa votação Pra um só ir com vontade mesmo Barulho, quem gostou das imãs de Black Panther Ooooooooh Barulho, quem gostou das imãs de Maxi Barulho, quem gostou do Flamilhão Obrigado por fazer para o Flamilhão Barulho e para o Maximiliano Moleque louco Tá com nós desde sempre para sempre Certo, tchau bro